E a sexta-feira é um dos momentos mais esperados da semana, né? Não só porque abre aí o momento de folga de dar a maior parte da população brasileira, mas também porque tem música ao vivo aqui no programa. E essa semana recebo um rapaziada lá de Cruzeiro do Iguaçu, Wanderson e Maicon. Boa tarde, meninos. O que vocês vão trazer pra gente hoje? Boa tarde, Matheus. Enorme prazer estar aqui na TV Beltrão. Boa tarde aos que nos assistem nesse momento. E nós estamos aqui trazendo uma música nossa, música Tá Na Cara, lançamento 2017. Iniciando a gravação do nosso primeiro CD pra trabalhar em toda a nossa região e, se Deus quiser, em todo o Brasil. Vamos lá, então. Você se enganou quando disse que eu sou o cara errado Eu sempre fiz de tudo pra te fazer feliz ao meu lado Mas acabou, pois você não deu valor quando me tinha Eu te abandonei, não foi por falta de amor Foi porque tu não me queria Do meu jeito Do meu jeito imperfeito Quando eu quis um abraço, você não me abraçou Quando eu pedi um beijo, você não me beijou Eu quis te dar carinho Você não aceitou Tá na cara que isso não é amor Tá na cara Isso não é amor Show de bola Show de bola É música de vocês essa, né? Exatamente Composição do Maicon Isso aí, autoria minha E a nossa primeira aí de tantas que virão, se Deus assim permitir Bacana Vocês estão há quanto tempo juntos aí com a dupla já? Em torno de um ano, né Maicon? A gente começou É isso aí, foi quando a gente decidiu Faz muito tempo que a gente toca junto A gente toca casamento, eventos em geral Mas assim, a gente não tinha decidido que iríamos fazer a dupla Em fevereiro, acho que a gente fez um casamento E aí depois do casamento a gente falou Acho que a gente dá certo e vamos tentar fazer uma dupla E assim a gente foi começando os trabalhos, né? Bacana E há quanto tempo vocês já estão na música aí? Porque a dupla foi formada faz um ano Mas vocês já estão há mais tempo no meio musical, né? Eu em torno de 15, 15 para 16 anos que eu comecei na música E o Maicon uns 7, 7, 8 Bacana E vocês tocam mais sertanejo? Quais são as maiores referências que vocês têm nesse meio musical? A nossa maior referência é o sertanejo raiz Sertanejo também universitário Enfim, como o Maicon bem disse Nós trabalhamos com vários tipos de eventos, né? Então a gente tem um repertório bem amplo Músicas dançantes, músicas românticas Para barzinho, para eventos em geral Para o Chescas também Show de bola Eu quero só registrar também que o Bruno aqui Está acompanhando eles aqui com o violão É importante, né? Vamos dar o crédito para todo mundo que trabalha Afinal de contas, eu quero saber como é que está a agenda de vocês aí Vocês estão tocando em barzinho? Vocês têm evento marcado? Como é que está aí para os próximos dias? Na verdade, assim, Matheus Como nós estamos trabalhando o nosso CD agora E a gente está fazendo no nosso home studio A gente está tendo bastante trabalho Estamos com a agenda um pouco de lado, digamos assim Em vista desse trabalho com o CD Mas a gente já está entrando em contato com várias casas Vários contatos Para que no decorrer deste ano A gente possa, juntamente com a gravação do CD Tendo essas nossas músicas Para mostrar o nosso trabalho E também poder fechar a nossa agenda Que bacana E já tem previsão para o lançamento desse projeto de vocês? O CD de vocês? Acho que vai lá para a metade do ano, né? Porque a gente tem várias músicas E então a gente já terminou essa primeira E já lançou Inclusive tem um videoclipe no YouTube já Para quem quiser assistir lá É só procurar a música O nome da música é Tá Na Cara Também pode procurar a nossa página no Facebook Lá, Wanderson e Maicon Lá vai estar também o clipe Lá vai estar o link do YouTube Lá para assistir E aí a gente está trabalhando Já está encaminhada uma segunda música E tem já algumas outras composições Que eu vou fazendo E a gente vai melhorando E trabalhando nisso Mas eu acredito que lá para a metade do ano A gente vai conseguir terminar um CD mesmo Tá certo, show de bola Gente, são meio de 33 minutos Nosso tempo está quase estourando Na sequência vem os destaques policiais No Diário da Informação Só que vocês ficam claro Com Wanderson e Maicon Trazendo muita moda boa para vocês Tchau, tchau Beltrão Boa tarde a todos Vamos lá então Quer saber qual seria o meu pesadelo Sem nenhuma dúvida Seria o medo Seria acordar não estar com você Chega da tremedeira Um mal na barriga Quem amar demais não suporta uma briga Ciúme demais faz a gente sofrer Mudando de assunto Você tá tão bonita Que cheiro gostoso Que cheiro gostoso que tem de você E se eu te contar Você nem acredita Se eu tava brigando Eu nem lembro o porquê Pra que brigar Se amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Mil maneiras de querer Pra que brigar